Salve galera do canal Encarada, eu sou o Carlos Antunes, o nosso convidado aqui de hoje para nossa resenha é Rodolfo Vieira. E aí Rodolfo, tudo bem? Tudo tranquilo Carlos, e você? Tudo tranquilo cara. Rodolfo, queria te perguntar cara, você vai lutar agora nesse final de semana contra o adversário que você já ia enfrentar, mas acabou se lesionando, como é que isso para você, isso ajuda? Porque a gente já tinha feito uma preparação, o atrapalha, tem que voltar tudo, como é que você vê esse negócio? Sem dúvida alguma ajuda né, porque a gente já tinha feito um, ajuda para os dois lados né, para mim e para ele, porque a gente já tinha feito um camp, a gente já tinha treinado sei lá, dois, três meses para lutar, e aí infelizmente eu me machuquei, fiquei de fora, e logo em seguida ele lutou, aí não teve um bom resultado, acabou perdendo né. E em dezembro assim eu já voltei a treinar devagarzinho, e entrei janeiro já bem, já pedindo para o meu empresário arrumar a luta, e aí ele ficou de arrumar e tal, que a luta ia sair em abril, eu queria lutar em março, mas ele falou, não, março não dá, só em abril, eu falei, não, tá tranquilo, eu espero, e só por favor me manda algum adversário aí, para eu, porque eu já não aguento mais treinar sem luta. E aí ele foi e mandou o mesmo adversário, pô, fiquei feliz né, porque já tinha feito trabalho todo, todo feito em cima dele né, então ficou tudo bem. Você acha que essa tua luta contra o Kant, se você não tava legal por tudo que você passou, ou aconteceu na luta mesmo, você perdeu? Não, acho que algumas pessoas acharam que foi isso, não, de jeito nenhum, eu achei que eu tive uma boa performance, achei que eu lutei muito bem, melhor do que eu poderia imaginar, principalmente na parte em pé né Carlos, porque é um cara perigoso, um cara muito melhor que eu em pé né, muito mais experiente, com vários nocautes, e foi uma luta assim cara, na verdade a única luta na minha carreira que eu não consegui derrubar. E aí fui me cansando, me cansando, insisti muito ali, acho que faltou a experiência de entender que eu tava indo bem em pé, que eu poderia ganhar a luta em pé, mas era uma coisa que eu não tava preparado, entendeu? Eu não tinha preparado isso na minha mente, eu tava, tipo, eu falei, não, vou, se eu derrubar esse cara, eu vou pegar. E eu sabia disso, que se eu derrubasse eu ia, eu ia ter grande chance de finalizar, eu sabia disso, porque ele é bem falho no chão, só que a defesa do cara tava muito boa né, muito boa, tava com um tempo muito bom de esprol e deu o que deu. E como é que você vê esse assalto com o Brun Dej, Rodolfo? É cara, é um cara perigoso né, um cara que a gente tá respeitando muito, a gente se preparou pra pra tudo na verdade, pra parte em pé, pra trocar com ele, pra derrubar ele, claro que o foco vai ser derrubar, independente se ele é wrestler ou não, eu não me importo com isso, vai ser derrubar ele e a gente tá pronto também, caso ele queira vir me derrubar né, muita gente às vezes pode pensar que ah, ele não vai derrubar, porque ele é um cara imprevisível né, ele não tem muita estratégia, tem luto, tem luto, ele lutou com um cara que era do jiu-jitsu, era um cara bem puro do jiu-jitsu assim, um gringo, e o cara ficou tentando, insistindo, insistindo, derrubando ele e ele quis ficar em pé, defendeu algumas quedas, mas ficou bastante em pé, aceitando muito a luta em pé. Realmente eu não sei cara, eu não sei o que que, o que que ele vai fazer comigo, a única coisa que eu sei é que eu me preparei pra tudo, pra derrubar ele, pra trocar e caso ele queira me derrubar, a gente trabalhou bastante defesa, defesa de chão também, de pegada de costa, body lock é uma coisa que ele faz bem, então eu tô bem confiante pra essa luta. Você até falou né Rodolfo, que ele é um cara imprevisível né, você não sabe se ele vai querer trocar, se ele vai pra baixo, você acha que você pode surpreender também que você tava destacando muito a tua parte em pé na tua última luta, que você tava sentindo até legal. É, não é o meu objetivo, porque lutar em pé, ô Carlos, é muito, fica muito 50-50 né, o cara pode acertar um golpe ali e te nocautear, fazendo jiu-jitsu agarrado ali, é uma luta mais segura, onde eu tenho muito mais chance de ganhar, mas como eu te falei, se eu tiver vendo dificuldade ali pra derrubar, aí eu vou ficar em pé mesmo, porque eu acredito que meu strike é melhor que o dele, entendeu? Então eu vou deixar a luta em pé, mas claro, sempre buscando colocar a luta pro chão né, que é onde eu sou mais forte, é onde eu sei que eu tenho muito, muito mais chance de ganhar dele com uma finalização. Só que eu não vou fazer igual a última luta, não vou mesmo. Mas você se sente já confiante né, Rodolfo, você está com muita tua evolução na parte bem, você se sente confiança já se, como você falou na tua última luta, pô, eu insisti em tentar botar pra baixo, eu não consegui, me frustrei, fiquei cansado. Agora se por acaso esse cenário se repetir, você se sente confiança de ficar em pé sem desespero né? Tem dúvida, ainda mais pelo fato dele, não menosprezando, mas pelo fato dele ser um strike com nível mais baixo do que o Cris né? Sim. Então, mas isso é outra coisa também que eu já vim preparando desde o que, desde o início. Falei não, vou trocar com ele, não, eu tenho condições de trocar com ele. Com o Cris não, com o Cris, era desde o início, não posso ficar em pé com esse cara um minuto. Se eu ficar, ele vai me nocautear, não tem condições de trocar com ele. Eu não estava preparado, a minha mente não estava preparada pra trocar. Aí quando foi acontecendo, fui indo, fui acertando bons golpes nele, fui fazendo um trabalho bem, pé, chute, frontal, fiz um monte de coisa e foi tudo dando certo, mas na hora ali eu não tive experiência pra entender que eu estava indo bem, que eu tava, sabe, que eu podia ganhar dele em pé. Mas dessa não, essa eu já tô preparado pra, caso as quedas deem errado, esquecer um pouquinho o jiu-jitsu e lutar em MMA né? Porque não dá pra ficar, não dá pra fazer igual eu fiz a última vez né? A gente pode esperar uma versão mais completa do Rodolfo nessa luta de, quando você vai lutar no Rodolfo, a gente sempre espera o que você falou, é levar pra baixo, onde você se sente melhor, é a tua especialidade, é o jiu-jitsu mesmo, é a luta de solo. Mas dessa vez a gente pode esperar um Rodolfo ainda mais completão, podendo mixar muitas coisas e ainda confundir o adversário e mostrando ainda mais a tua evolução como lutador de MMA. Sem dúvida, sem dúvida. Eu evoluí muito, Carlos. Eu tô me sentindo muito bem, meu strike melhorou muito, o meu jiu-jitsu melhorou, eu tô com ótimos treinadores né? Eu tô lá com o Mano treinando minha parte em pé, o Salenco agora que foi o último cara que eu contratei pra treinar meu jiu-jitsu e coisa que eu não fazia antes né? Eu simplesmente meu jiu-jitsu eu treinava treinando, tipo, rolando. Não fazia um treino específico, não fazia escolinha igual eu fazia antes. Meio que eu acreditava que, ah não, pra eu lutar MMA basta eu tá só rolando jiu-jitsu e mantendo meu jiu-jitsu ativo. E não é né? Hoje em dia eu mudei até isso. Pô, uma, duas vezes na semana a gente fazia muito treino técnico de jiu-jitsu, muito treino específico, muito escolinha e eu senti uma diferença muito grande. Eu achei que meu jiu-jitsu não pudesse melhorar né? E eu só queria manter e eu tava errado. Meu jiu-jitsu melhorou e meu controle melhorou, minha pegada de costas, tempo de queda, queda. O Julian também, que é o meu treinador americano aqui, que treina também, ele treina, me treina mais a parte de controle também. É um pouco parecido com o do Salenco né? O Salenco faz mais jiu-jitsu, mas o Julian faz mais queda de corpo né? Que ele entende muito de greco, ele tem o jogo tipo os caras do lado da Aguistão. Sim. É um jogo muito chato, então aprendo muito com ele também essa parte. Você até tá falando do treinador de jiu-jitsu teu aí, de luta de chão né? De greco, que faz muito a luta da galera do Daguestão ali, do Khabib, Makashev. A gente pode ver um Rodolfo desse estilo também, mas aquela pressão que eles caras botam, derrubam, muita pressão, muita força nas quedas, na pressão na grade, no chão. É, do nível desses caras aí ainda vão longe né, cara? Mas esse é nosso objetivo, é chegar ali perto do que esses caras fizeram. Né? Jiu-jitsu a gente tem, né? O negócio agora é aprender o mais difícil que é o wrestling né? Que é o que mais cansa, aquele jogo ali de pressão ali na grade, pressão no meio e usando as quedas de corpo, cinturada, isso aí eu acho que é o mais, é o mais difícil né? E a gente vem trabalhando bastante em cima disso também né? Sim, Rodolfo, pra gente encerrar aqui no Tomateu Tempo, você que está na correria aí na semana de luta. É, a gente, algumas semanas atrás, alguns meses atrás, o Gordon Wright, que é o cara que destaca do grappling hoje em dia, muito se falava dele no MMA, ele descartou isso, dizendo que ele ganha agora muito dinheiro no grappling, que ele não precisa ir pro MMA, tomar soco na cara. Você acha que você faria o mesmo caminho, tomaria a mesma atitude dele quando você decidiu migrar, se você ganhasse tanto quanto esses caras estão ganhando agora no grappling? Você acha que você ia pro MMA também, você ficava no grappling? Não, eu acho que eu iria, Carlos, eu acho que eu iria, porque na época eu lembro que pra mim na época eu tava fazendo um ótimo dinheiro, um dinheiro assim que eu nunca imaginava que eu fosse estar fazendo na idade que eu tava fazendo na época, é, com 22, 23, 24 anos mais ou menos, que foi com 24, 25 que eu me aposentei e saí de jiu-jitsu. Mas dos meus 22 até os 25 assim, eu comecei a fazer um bom dinheiro na época aí, tipo, e eu já não me sentia mais, mais desafiado, eu não queria mais aquilo ali. Eu sentia que eu tinha que ir pro MMA, entendeu? Que eu tinha que ir logo, porque eu já tava com 25 anos e eu tinha que fazer essa, fazer esse teste e ver se eu, se eu daria certo ou não. E se caso não desse, eu ainda teria tempo de voltar pro jiu-jitsu, né? Então, eu fui, cara, eu tive, eu tive a decisão, não, não me arrependo, não me arrependo nem um pouco, na época assim, deu um pouco de medo, né? Porque todo mundo foi contra, meus pais, o Júlio, meu professor, todo mundo achando que eu era maluco, porque viam a condição que eu tava no jiu-jitsu. E eu era novo, pô, 24, morava com os meus pais ainda, ganhando dinheiro pra caramba, só fazendo jiu-jitsu, lutava dois campeonatos, dois, três no máximo por ano, o resto era viajando, dando seminário, ganhando dinheiro e, pô, mas eu acho que eu tava muito confortável no jiu-jitsu, assim, já tinha ganhado tudo que eu queria, quer dizer, tudo que eu queria não, né? Porque eu queria ter ganhado mais alguns absolutos, eu não queria ter encerrado minha carreira só com um. Mas eu tentei ali até onde deu, né? E aí não consegui, não consegui conquistar o meu objetivo, que era ganhar quatro mundiais absolutos. Eu achei que eu seria capaz, mas não consegui, porque o bochecha tava lá, né? Pra me atrapalhar. E aí eu fui e decidi, decidi. Falei, ah, não, chega, já tentei, já ganhei o absoluto, depois tentei mais três, perdi. Falei, agora tá na hora de eu migrar e começar a minha carreira nova, né? Não me arrependo. Eu gosto do MMA, apesar de ser muito desconfortável pra mim, eu sinto que eu preciso tá passando por isso, sabe? Eu sinto que eu preciso tá passando por esse desconforto, essa pressão que o MMA me traz, esse sentimento ruim, sabe? Tipo, de pressão, assim, de ansiedade. Eu sinto que eu tenho que passar por isso e cada vez que eu passo, eu sinto que eu me torno melhor, sabe? Show de bola, Rodolfo. Cara, queria te agradecer, cara. Muito obrigado pela tua atenção, teu tempinho e muito boa sorte aí no sábado, que você consiga trazer essa vitória. Valeu, valeu, Carlos. Obrigado. Também espero trazer essa vitória aí pra gente, cara. Valeu, cara. Beijo e abraço. Tchau, tchau, tchau.